Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay, prejuízo estrondoso ao banco digital. O que será que aconteceu que pegou o PicPay com prejuízo? Uma vez que o banco tem tantos serviços financeiros que teoricamente pelo tamanho do banco deveria estar dando lucro. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal ou hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria e entender um pouquinho o que aconteceu com o PicPay. Veja, PicPay tem prejuízo de R$ 663,2 milhões no primeiro semestre. O volume de pagamentos, TPV, teve expansão de 177% no período a R$ 85,7 bilhões. PicPay teve um prejuízo de R$ 663,188 milhões no primeiro semestre, uma piora de 87,3% em relação ao rombo registrado igual período do ano passado. O resultado bruto da intermediação financeira subiu 160%, a R$ 411,613 milhões. As receitas de prestação de serviço aumentaram 218%, R$ 476,997 milhões. Entretanto, as despesas de pessoal e administrativa aumentaram 191%, R$ 1,181 bilhão. Na balança, o PicPay disse que no primeiro semestre deste ano, seguiu as estratégias de diversificar cada vez mais o portfólio, lançando produtos como monitoramento de crédito, portabilidade de salário, open bank, gestão de dívidas, veiculares com multas de IPVA, remessa e câmbio internacional, seguro de proteção de carteira, digital, empréstimo com garantia de veículo, empréstimo entre pessoas, antecipação de FGTS, entre outros. Segundo o PicPay, para 2022, já tem aí uma nova estratégia de lançamento de produtos e serviços bem robustos, facilitando cada vez mais o dia a dia dos nossos clientes e lojistas parceiros, diz a empresa. O PicPay lembra que até setembro do ano passado, a Holding, JIF, que era detentora da marca PicPay, custeava todas as despesas de promoção e desenvolvimento. Por isso, quando comparadas às despesas dessa natureza, nota-se um relevante aumento este ano. Só este ano, os sócios já subscreveram R$ 1,54 bilhão em aumento de capital na companhia. A PicPay é uma instituição de pagamento. No início deste ano, a JIF transformou seu antigo banco original do agronegócio em PicPay Bank. Esse banco, que é separado do PicPay, teve lucro de R$ 3,973 milhões no primeiro semestre, com queda de 44%. Em julho, o banco começou a emitir CDBs para os usuários do PicPay, com base nos saldos registrados em conta de pagamento pré-pagas. Segundo as duas companhias, até a emissão da demonstração financeira do primeiro semestre, em 25 de agosto, o saldo depósito migrado do PicPay para o PicPay Bank era de R$ 7,667 bilhões. E agora, recentemente, criamos o nosso blog, o nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão, e tudo isso de graça. Até mimos como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br, eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Com mais de 65 milhões de clientes, o PicPay é uma das maiores contas digitais da América Latina. O bando digital PicPay agora, PicPay Bank, como você sabe, o portfólio no seu aplicativo é extenso. É uma coisa assim fora do comum quando você abre o aplicativo do PicPay. Você se depara ali com tantas coisas, eu mesmo acabo me perdendo com o PicPay. Eu vejo assim que o aplicativo dele se poluiu muito, se transformou em um grande banco digital sim, mas poluído o aplicativo. É um aplicativo que você se perde ao aplicativo. Porque é tantas coisas que tem que acaba deixando a gente ali nos seus menus perdidos. A conta do PicPay rende 102% do CDI. Então, dentro do que temos hoje no mercado de bancos digitais, próximos ao PicPay, como o Nubank, C6 Bank, Inter, Next, Carteira Digital do Itaú, a It. O PicPay e o PagBank, por exemplo, o mercado pago é 100% do CDI. O PagBank é 100% do CDI parado na conta. A It é 100% do CDI. O Nubank é 100% do CDI, mas só depois de 30 dias. Você pega esses bancos aí, o PicPay está pagando 102% parado o dinheiro na conta. Então, acaba sendo a melhor performance que nós temos hoje de um banco digital. No entanto, o prejuízo do PicPay é estrondoso. Você observa aí que ele tem um prejuízo superior. E aí eles alegam todo esse processo aí da holding e tal com o PicPay. Bem, é seguro o PicPay manter dinheiro na conta parada ali? Olha, gente, o PicPay... O PicPay, vocês viram que por trás do JIF, outras instituições, como o Banco Original, fazem parte do grupo. E o PicPay já está no mercado há alguns anos. Sua força é fazer comerciais, bater forte na mídia, como eles fazem em reality shows. É muito forte mesmo. Trazendo novos clientes, tanto que eles chegaram aí a 65 milhões de clientes já ultrapassados. Então, você vê que o PicPay trabalha com cartão de crédito internacional, com empréstimo pessoal. O que tem no aplicativo são coisas de grandes bancos. Tem serviços financeiros, tem empréstimo, tem crédito, tem tudo. Então, é um banco que realmente cresceu muito forte. Diferente do seu parceiro, o Banco Original, que não andou. O Banco Original parece que ele foi o primeiro produto a ser lançado. E o Banco Original está aí atrás em quantidade de clientes para o PicPay. Porque eles trabalham com os dois bancos juntos. Então, aderiram aí o PicPay. E agora fica PicPay e Banco Original. Tanto que o cartão é emitido pelo PicPay do Banco Original. E aí você vê esses dois bancos aí simultâneos, o cliente, às vezes, eu acho que se perde um pouco em falar, ah, eu sou o cliente do Banco Original, ah, eu sou o cliente do PicPay. Qual que eu vou usar? PicPay ou Banco Original? Então, o banco, eles tinham que trabalhar esses dois, tanto o Original quanto o PicPay, simultâneos, praticamente juntos, para que a carteira do Banco Original, ela cresça a quantidade de clientes, como aconteceu com o PicPay. Oportunidade, eles têm. Basta querer. Trazer clientes para o Banco Original, eles podem. Esse estouro de prejuízo do PicPay nos preocupa, porque a gente vê tantos serviços financeiros que o banco tem, e os clientes, com essa quantidade de clientes aqui, deveria, teoricamente, já estar dando lucro, né? Pelo montante de operações que o PicPay faz. Pagamentos, transferências, investimentos, entre outros mais. Mas vocês viram aqui, separado por linha, que gerou prejuízo para o PicPay. No entanto, o PicPay é um banco controlado, tem segurança do Banco Central e também das grandes instituições que ali o controla, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Aldiclé, Damásio, um grande abraço. Samara Ferreira, um grande abraço. Samuel Santos, um grande abraço. José Santos, um grande abraço. Edivan Pereira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.